Amém 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 Jesus defendeu seus Unido ao Senhor Vocês já amou Caminam avante Com fé e valor Nas erras celestias Eu me afastarei Pois amo sempre mais A doutrina do meu Rei Jesus me guiará E forças me dará O Mestre amado Comigo está Estou com Jesus Meu Senhor Vou vencer Jesus ama os céus E as coisas de Deus Lhes faz saber Amém A nada a ti terei Pois eu pensei Que tudo está Que tudo está Sobre as ordens Tu me Amém 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 Legenda Adriana Zanotto